Se eu lesse um com os olhos de uma baleia, eu diria a todo mundo que elas não são um peixe, que não respiram debaixo da água e que estão entre os maiores animais marinhos. Eu diria também que os golfinhos podem até se dar nomes e se comunicam por assobios. Se eu lesse um com os olhos de cima, bem no alto, eu falaria para todo mundo que as corujas não são só animais naturnos e que algumas delas podem ser vistas de dia, que a asa branca é uma pombinha que avisa quando vai chover no sertão e as andorinhas quando está chegando o verão. Se eu lesse o mundo pelas estrelas, eu diria que elas são gigantes, apesar que por estarem tão distantes, pareçam pequenos pontos reluzentes. Esses pontinhos de luz até hoje são como um mapa e para muitas pessoas se fazem de acompanhantes. Se eu lesse o mundo pelos olhos de uma planta, eu diria que existem árvores com mais de 100 metros de altura e outras tão pequenas que é preciso enxergar por uma lupa. Se eu lesse o mundo pelos olhos de um cachorro, eu diria que assim como os seres humanos têm impressões digitais nos dedos, os cachorros têm em cada nariz uma identidade. Nenhum cachorrinho tem um nariz igual ao do outro canino. Quando a gente lê um dos olhos do outro, a gente conhece e aprende. Muda os rumos, amadurece, arrepende, constrói e navega sempre.